Maracanã Teu aspecto varonim Teu lindo sol sempre a brilhar Neste imenso céu de anil Tua lija é Maracan Teu aspecto varonim Teu lindo sol sempre a brilhar No horizonte do Brasil És tua Maracanã Terra de belezas que Que segue a ordem e o progresso O progresso do Brasil Nós temos como data principal Podia ser este março Data que nasceu Maracanã Cheia de esplendor De encantos mil Maracanã Logo se espalhou Conquistando toda esta terra És tua Maracanã Terra de belezas que Que segue a ordem e o progresso O progresso do Brasil E tuas lindas terras são tão belas Que fazem o coração 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 E lembrando destas serras Que estão a rodear Vai sentir o coração Que elas querem te guardar Maracanã 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 Legenda Adriana Zanotto